De volta o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano, Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada e também conosco Marília Kart Park. Conexão de hoje conversando com a jornalista Silvia de Paula e também o publicitário Amaury Girardi comigo aqui. Eles são diretores da revista A5, que está aqui, eu estou aqui com a edição de número 10 da revista. Aliás, eu já vi aqui, tem a nossa Pátia, a Patrícia está aqui também, na revista, nesta edição. Muito legal. E vai ter um rodízio, já estou perguntando para saber quando é que eu vou estar aqui, mas um dia eu estarei. Mas a gente vai conversar com a Silvia agora, queria falar um pouco sobre o nome, né Silvia? Como é que foi isso? Então, a nossa grande preocupação, Marcos, foi o seguinte, as pessoas lançam a revista ou lançam qualquer produto, depois vão atrás de patentear o nome, né? Ou não. Ou não. Tem muitas, tem muitas, a gente tem muita coisa no mercado, na área de comunicação, que não tem patente. O que nós fizemos? Nós primeiros patenteamos o nome. Então, foi uma lista enorme que nós fizemos, e aí não tinha e tal, isso, aquilo, até que chegamos na Five, né? Que foi um por acaso, não tem... Não tem o porquê. Não tem, porque os critérios, que eram os iniciais, não deram certo. E aí foi, eu sei que o pessoal do INPE, do escritório, né? Me ligou, que tomava o advogado, que estava cuidando da causa. E aí foi a hora que eu, ele falou assim, olha, Silvia, a revista For também tem patente. Aí falou, e agora? Era o último nome a ser consultado. Falei, então, vi, pai, vi. Entendeu? Eu fui assim por... Porque For era o quê? Já tem uma patente. Mas tinha, tinha um porquê? Quatro. For, five, six... Não, não, mas vocês tinham... Não, não. Aí já não tinha mais. Porque foi um, dois, três, quatro... Não, não, não. Tinha N nomes. Foi assim, foram N nomes, entendeu? E um deles, por ser For, assim, por estar ligado a uma sonoridade de For, de... Enche a boca. For. É. A gente foi assim, acho que era o 31º, nome sob consulta. E aí foi a hora que ele falou que não tem. Falei, então, vi, Five. Aí falou, Five está livre. Está livre. Falei, então... Então, assim, quando nós lançamos a revista, a gente já tinha esse processo já no INPE, já estava reservado o nosso, porque o processo no INPE demora dois anos para ser concluído, então já estava reservado, a gente já tinha pago todas as taxas necessárias para isso. A nossa equipe de jornalismo Redondinha, que a gente tem até hoje, está o Gustavo César, a Thais e a Tecola, está junto com a gente. Bom, mandar um abraço para a Thais e a Tecola, que saudade dela. É, é verdade. Pessoa muito querida. Um beijo para você, Thais. E aí a gente tem os nossos fotógrafos, né? E, inclusive, o Alain Malheiros, ele faz hoje parte da nossa equipe também. Outra fera. Um abração para o Alain. Na parte de maquiagem tem a... A maquiagem, nós temos o Alex Santana, que é cabelo e maquiagem, que faz produção também, porque quem é capa, toda a produção, o custo todo é nosso. Nós levamos até a produção de cabelo, de maquiagem, levamos o nosso fotógrafo, que é o Alain. Então, assim, é tudo feito em loco, tá? Não é nada de estúdio, é tudo feito em loco. Como a nossa qualidade. Para ficar uma coisa mais tranquila, para ficar uma coisa mais verdadeira, mais próximo do público. A gente até fazia antes em estúdio. Depois, quando a gente começou a fazer em loco, a gente começou a perceber que as pessoas começaram a se aproximar mais. Parece que a capa ficou mais viva, ela chegou mais até o público, entendeu? Ela convida também para você poder pegar a revista e ver essa revista. Fantástico, é isso mesmo. Mas interessante a questão do Five, que eu poderia jurar que tinha uma ligação. Mas depois apareceu, veio o nosso slogan, é por que você é cinco estrelas. Aí foi, obrigado. Foi numa reunião da equipe, boa, galera, sobrou. O que nós conseguimos registrar, e a gente quer trabalhar assim, foi o Five. Aí um pala, um pala, um pala, um pala, um pala, e um deles virou e falou, por que você é cinco estrelas? Mas, meu, casou. Zorado, cinco estrelas. Entendeu? Então, quer dizer que é mais um. É vídeo, é show. Quem anuncia, quem participa, quem está lá, é cinco estrelas. Inclusive, a nossa conduta foi essa. Quando nós nos reunimos, a gente falou que ia montar essa revista, que a gente estava fazendo exatamente todo o estudo. A Mauri, dentro do estudo gráfico, eu dentro do estudo jornalístico, ele com o pessoal de São Paulo, da editora, também com a nossa parceira, a editora Abrilho em São Paulo. E, quando nós fizemos esse registro, demos a entrada, nós levamos para o jornalista e falamos, olha, está aqui, essa é uma revista séria, nós temos registro. Então, nós mostramos os documentos para eles, para que eles pudessem saber que eles realmente estavam trabalhando, que a gente queria a seriedade deles e porque nós éramos sérios. E a gente ia levar esse trabalho com seriedade. É muito lindo. Mas aí que veio a parte boa. Por quê? Nós tínhamos um produto, um projeto, mas nós tínhamos que ter parceiros para pagar. Aí vamos a campo. Entendeu? E o que foi legal, eu e a Silvia temos uma história aí que a gente já te expôs, a gente se conheceu no Jornal da Manhã. Entendeu? Aí caminhando cada um para o seu lado. Eu trabalhei aqui na TV Marília Silva também. Mas em épocas diferentes, né? Eu e o Imano. Mas em rumos diferentes também, entendeu? E aí nos cruzamos, tal, tal, vamos, vamos fazer, vamos fazer. E aí vamos, e eu sou o cara de campo mesmo, sempre fui, né? Minha vida inteira, vamos dizer assim. E aí eu falei, peraí que eu vou pegar esse boneco, porque é um boneco, o número um não existe, é um boneco. E vou no mercado para sentir o mercado. Pô, a receptividade foi tão boa que eu me impressionei. Por quê? Porque as pessoas estavam acreditando na Mauri e na Silvia. Exato. Porque eu não tinha nada na mão, eu tinha um boneco que é de uma revista. Uma ideia, né? Entendeu? E, pô, eu rodei, rodei, rodei. Pô, o número um a gente saiu com 60 páginas. E depois caiu para 52, caiu para 52. É, não, a proposta inicial sempre foi 52, mas a receptividade foi... Precisou. Que eu precisei aumentar 8 páginas, porque cada bloco de corte, de faca, de gráfica é 8, tá? Então é múltiplo de 8. Então eu tive que, Silvia, nós vamos ter que abrir a primeira com 60 páginas. Por isso, por isso, por isso. Porque, pô, as pessoas acreditaram na gente. E a gente manteve esse nível tanto de conteúdo como o nível gráfico e comercial da revista, entendeu? Então isso deu um up na coisa. A gente não esperava esse crescimento, não vou dizer financeiro, em aceitação do público leitor e do anunciante, entendeu? Então, de repente, a procura começou a existir. A repercussão, a gente montou toda uma estratégia de marketing por trás disso, para divulgar o produto, entendeu? Sabe o que eu acho bacana em revista que não é muito volumosa? E não é uma crítica às demais, não. Mas é apenas um comentário, assim, é porque ela deixa um gostinho de quero mais, né? É, não, e com um detalhe, Marco, você senta no consultório, você vai esperar meia hora para ser atendido no cabeleireiro. Meu, é um tempo razoável para você dar uma degustada na revista, entendeu? Então, no estudo, essa foi a intuição da coisa. Vamos fazer com que quem pega na mão leia. É bom quando você... E tem um exemplo bem claro também. Você tem a sensação de, meu, já li tudo, né? É, e tem uma... Sim, mas degustei. Tô informado, é tipo, degustei, é isso mesmo. É, eu tenho um teste claro, é muito tranquilo esse teste. Você tem um livro grosso, um livro fino. Você começa a ler qual primeiro? É o fino. O fino, entendeu? Você precisa ter motivação. Porque é o seguinte, ó, está ali, a gente tem N revistas, são revistas nacionais, e muitos deles têm até revistas com títulos internacionais, entendeu? Logicamente, que nós somos do interior, a gente quer ver o que está acontecendo. Agora, se você começa a aprender muito o leitor na sua revista, entendeu? Não for uma linguagem rápida, um jornalismo que realmente seja objetivo, aí o que acontece? Ele vai largar a sua revista pela metade, você não sabe se ele chegou nos seus anunciantes todos, e vai pegar outra revista, entendeu? Para ver. Porque existe essa inquietude, até a inquietude da espera. Então, tudo isso foi muito bem pesquisado. E qual a nossa preocupação, a preocupação da equipe da Silvia? Qual é? É focar assuntos de interesses regionais. Isso que eu ia dizer, e assim, como é que você gera esse conteúdo, né, Silvia? Porque é tão, para mim, eu acho desafiador isso, porque revista, eu estou no rádio, estou na TV, é tudo muito do imediato, essa coisa do, não vou dizer frio, mas algo que não vença, né? Que você consiga... Exato. Como é que você... Então, primeiro você tem que pensar na periodicidade da revista. Então, por exemplo, hoje você, a gente está no mês, né, até estive aqui um pouco antes, que a gente estava falando com o doutor Melges, falando de um assunto que está sendo tratado esse mês. Mês. Né? Que a gente não tem como fazer isso, entendeu? Então, assim, por exemplo, você pode até pegar o tema, mas não vincular data a isso. Outra coisa, todas as vezes que você vai falar alguma coisa, você tem que ver, por exemplo, as relevâncias que tem, os assuntos relevantes da cidade. Se é um assunto polêmico, quem que entra? São as pessoas de Garça, Tupã, Vera Cruz, Oriente, Pompeia, Marília. São essas fontes que vão estar em evidência. Não adianta eu buscar uma fonte lá em São Paulo, entendeu? Se nós temos profissionais, excelentes profissionais e excelentes fontes aqui na região. E é isso que a gente tem que colocar em evidência. Nós temos um exemplo típico aí, mês de maio foi o mês das mães, certo? Certo. Aí você vai pegar, abrir uma matéria que a Silvia conduziu, que é como criar seus filhos. É, eu estava vendo aqui, até perguntar. Todo mundo fala, põe, feliz dia das mães, parabéns dia das mães, não sei o quê. A gente se manteve um texto que tem uma durabilidade grande. Quer dizer, você chegou com ela em abril. E exatamente, finalzinho de abril não venceu o assunto. Não venceu o assunto, porque nós estamos no mês das mães e é o assunto de interesse geral coligado à mãe. Você está entendendo? A gente soltou uma outra matéria aí. Tem que pensar um pouquinho mais do que no rádio. Exatamente, mas o dinamismo da mídia eletrônica é esse, tá? Eu me criei dentro da mídia eletrônica. Por isso que tem espaço para todo mundo. Você vê um negócio, outra matéria que você vai observar aí com o tempo, nós estamos falando da polícia. Só que a gente não está falando do dia a dia da polícia. A polícia prendeu e não sei o quê. A gente está falando do lado bom da polícia. Porque todos são seres humanos também, entendeu? E as deficiências também, né? Que até o doutor Frazão fala que uma das maiores deficiências da polícia é acompanhar esse desenvolvimento tecnológico, entendeu? E eles têm que estar sempre atentos a isso, entendeu? Então a gente contou esse lado positivo da polícia. Coisa que não é muito bem... A mídia não divulga. É, não aborda, é verdade. Porque fala, pegou, matou, prendeu. Nós não, vamos abordar o lado intelectual e produtivo da polícia. Que, pô, foi uma matéria... Que também não tem prazo de validade. Você está entendendo? Não é igual, sei lá, botar o carimbo do Sif lá e você tem que comer até amanhã. Ela tem... A gente se preocupa muito com isso. Tanto é que a Silvia vai dizer isso também. A pauta da revista é feita com todo mundo da equipe, inclusive com a moça do financeiro administrativo. Porque ela também pode ter uma matéria, o fotógrafo, o diagramador, entendeu? Então é discutido em conta conjunta. E matéria de capa, como é que se chega a isso? É, esse é um negócio mais trabalhoso. Porque ela é comercializada. É, comercializada. De alguma forma ela é comercializada. Mas ao mesmo tempo você ser atrativo, né? Exatamente. A gente... Porque é a capa, né? Porém, é um assunto extremamente interessante. Exatamente. Então a gente senta, eu e a Silvia, porque... Quer dizer, chama a atenção. Você quer, né? Olha, que linha de conduta a gente vai tomar. Olha, vamos fazer isso, aquilo, o que você acha disso, o que você acha daquilo. Aí eu saio, normalmente eu saio a campo, relaciono dois, três, naquele assunto e vou pra cima. Entendeu? Mas ela é comercializada, mas a gente dá uma conotação de não. Sim. Já aconteceu também de nós termos já uma capa fechada. Você, na verdade, propõe uma parceria, né? Isso. É, nós temos fechado uma capa e, infelizmente, a pessoa que acende a capa sofreu um acidente. Tá? E aí? Aí você tem que correr atrás, aí você acaba mudando a linha editorial, mas não deixando de fazer as suas conexões. E aí onde entra, sabe, não, peraí, então aqui vai ter que ser assim, 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 essa chamada e vai fazendo. Agora, o que é bacana é o seguinte, que a gente não fala assim, ó, tá, vai ser arquitetura, tá? Nós vamos falar sobre isso, não. Nós vamos ouvir a essência de quem é entrevistado, ele vai passar as informações, ouvir essa essência, vamos pegar isso, peneirar e daí que a gente solta o que é atrativo. Entendeu? Porque a gente não pode, se você às vezes vai numa determinada linha, não quero fazer isso, você acaba mascarando determinadas coisas. Como o jornalismo é verídico, é fato, então não é boato. Então, você acaba arrancando a essência da pessoa através da entrevista, é assim, um papo longo, tá, pra ser entrevistado, tá dando tempo. Tá, vamos continuar. Peraí, rapidinho, o intervalo rapidinho, a gente volta pra continuar essa explanação aqui no Cé e Daí Não, sempre em nome de Unimé de Marília, Oral Centro de Odontologia Especializada e Vitalícia Levíssima Água de Marília. Até já. Tchau. 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 Tchau.